Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Góes e sejam muito bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Psicopsis papilu, que é uma orquídea chamada de Orquídea Mariposa, ou Orquídea da Flora Eterna. Olha como ela é bonita, vamos falar um pouco sobre essa planta e sobre a sua floração e seus modos de cultivos. Vem comigo para o vídeo. Então pessoal, aqui é a Psicopsis papilu, ela precisa ser plantada em um tronco bem grosso, então ela está aqui replantada em uma madeira de demolição, de peroba, e plantada de uma forma que ela fique em pé. Está vendo? Porque ela precisa de um tronco bem grosso para ficar plantada. A Psicopsis papilu é uma planta que tem um vegetal todo rajado, todo manchado de vermelho, é umas pintas meio que marrom ou vinho. E ela tem que ser plantada em madeiras bem largas, porque ela gosta de enraizar bastante. Ela é como se fosse um síndio, tem a mesma característica tanto no cultivo quanto na floração. Aí ela sempre dá assim, com duas hastes florais. Na ponta da haste ela dá essa flor maravilhosa, que parece uma mariposa, por isso que ela é mais conhecida como orquídea mariposa, ou orquídea da flor sem fim. Por que tem essa peculiaridade? Porque toda vez que essa floração aqui murchar, é só você pegar aqui nas anteninhas que a flor vai cair, e automaticamente já vai ter um botão novo para abrir, como aconteceu aqui. Está vendo? Sempre vai ter um botão novo para abrir. E ela passa o ano inteiro florida, ela nunca acaba a floração. Ela floresce muitas e muitas vezes. Toda vez que cair essa flor, já vai ter um botão para abrir. Toda vez que for cair, vai ter um botão. Então é muito legal ter essa orquídea na sua coleção. Ela é de muito fácil cultivo, ela precisa de uma luminosidade, num sombrite de 50%, onde bata bastante luminosidade, assim como os oncidiums. E ela fica aqui embaixo desse sombrite, de 50%, aqui na mesma lateral onde eu tenho os oncidiums. E o cultivo dela é muito fácil. Ela não suporta muita umidade nas suas raízes, por isso que ela está na madeira com pouquíssimo esfagno, para que eu possa controlar mais as regras. Gente, uma dica para vocês. Número seu substrato. Quando nascer essas plantinhas, essas plantinhas servem como um termômetro para que vocês saibam uma hora de regar. Toda vez que essa plantinha estiver assim, verde e em pézinha, com essa coloração, essa cara de saudável, você não precisa regar. Quando essa planta começar a murchar, aí está na hora de regar, porque já acabou a umidade no substrato. Então, todas as vezes que nascer essas plantinhas no substrato de vocês, não arranquem. Para pessoas que estão começando, isso aqui é como se fosse um termômetro. Todas as vezes que ela começar a murchar, já é a hora de regar. Então, voltando à explicação da Psicopse Papillum, é a Orquídea Mariposa. E a sua floração é durante o ano inteiro. Então, é aconselhado nunca cortar as suas hastes. Por que você nunca pode cortar as hastes? Porque sempre quando morrer a floração, já vai estar vindo um botão novo. Ela nunca para de florescer. E há alguns especialistas que eu vi na internet que quando você for cortar a sua haste, Se a haste começar a secar, você tem que contar pelo menos 4 nós aqui. 1, 2, 3, 4 nós e cortar aqui. Isso garante que no próximo ano, haja um melhor resultado de floração. Porque se você cortar lá na base, pode ser que ela não floresça mais. Ou ela demore muito mais tempo para florescer. Então, é uma planta que gosta de uma luminosidade filtrada. Assim como os Oncidiums. Um sombrite de 50%. Gosta de estar com as raízes só com um pouco de umidade. A adubação tem que ser uma adubação homeopática. Quando um fornecedor falar que um adubo é para colocar 1 colher de café em 1 litro de água. No caso dos Oncidiums e da Psicopse Papilos. Você tem que colocar 1 colher de café para 2 litros de água. Então, tem que ser uma adubação muito mais diluída. Eu não faço adubação foliar. Mas tem gente que gosta de fazer. E as minhas adubações vão só nas raízes. E está aqui. Está florida. E vai ficar florida por muito e muito tempo. Porque essa floração praticamente não acaba. Está sempre se renovando. Já saiu uma haste com um novo botãozinho aqui. Logo vai abrir. E ela é conhecida como a flor que nunca acaba. É uma orquídea perpétua. A floração nunca acaba. A flor é eterna. E é uma planta muito bonita. E é uma floração muito exuberante. Eu me apaixonei quando vi essa planta. E comprei para mostrar para vocês. E para me cultivar aqui também. Então, ela fica aqui nesse local. Onde tem as minhas bem falsas. Onde pega bastante luminosidade. E espero que ela esteja sempre florida. E que saiam mais hastes florais. Já que tem bastante bulbos aqui desenvolvidos. Quanto mais haste floral, mais flor a gente tem. Então é isso pessoal. O vídeo de hoje foi sobre a Psicópsis Papilo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam. Se inscrevam. Compartilhem. Divulguem o canal. Deixem o seu like. Qualquer dúvidas, comentários e sugestões. Deixem aqui embaixo do vídeo. Que eu vou ter todo o prazer de responder vocês. Sobre essa orquídea. Ou sobre todas essas orquídeas aqui. Phalenopsis. DENFAL. Oncidium. Dendobris. Eu vou estar sempre aqui para resolver o problema de vocês. Tentar passar aquilo, o meu conhecimento. Daquilo que eu sei para vocês. Então é isso. Fique com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo pessoal.